Olá, o MT Sesc TV está começando e para o programa de hoje preparamos informações valiosas que vão ajudar a manter a sua saúde em dia. Você fique agora com o Informando Saúde e a importância da higienização bucal. Confira! Olá, eu sou a Erika, sou dentista do Sesc Odonto Mato Grosso. Vou falar para vocês hoje a importância do flúor e quais as suas características para você levar para o seu dia a dia. O flúor, ele está presente nos nossos cremes dentais, nos nossos enxaguatórios bucais, na nossa água, pois é. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a água já é floretada, então encontra-se partículas de flúor na nossa água. A intenção de se colocar flúor na água depende de vários fatores, mas em alguns lugares, por exemplo, tem a intenção da redução do índice de cárie, por exemplo, visto que a cárie precoce na infância está muito elevada. Então, às vezes com a pessoa não fazendo uso de creme dental, não fazendo uso do flúor no consultório dentário, acaba fazendo uso do flúor na ingestão de água, mas a sua quantidade na água é tão mínima que às vezes não ajuda em muita coisa. É necessário a movimentação da placa, é necessário a movimentação da bactéria, através do uso da escova de dente. Então, o creme dental com flúor, ele é um auxiliar de prevenção da doença cárie. Como, por exemplo, uma criança que tem o hábito de fazer a mamada noturna, que tem ainda... Ah, meu filho mama um conteúdo da mamadeira que contém açúcar, que contém outros nutrientes, que contém achocolatado, e ele dorme. Eu não tenho coragem de acordar meu filho para poder fazer a escovação, até porque ele já foi difícil de dormir e tudo mais. Meu filho não está se alimentando direito, está com apta na boca, então eu não fico forçando muito a escovação. Nesses casos, o flúor é um auxiliar muito importante, por quê? Você colocando a quantia certa para aquela idade, para aquela faixa etária, para aquele número de dentes que a criança tem, você vai auxiliar. Faz a escovaçãozinha antes, no momento que a criança está mais alegre, que é o momento que a criança está desperta, né? E aí você pode dar o alimento e a criança dormir. Ao acordar, a criança vai lá e faz a sua higienização bucal novamente. Então, ele é um auxiliar, porque você não sabe se você teve uma escovação eficiente, você não sabe se você teve uma escovação adequada. Então, quando você faz o uso de flúor, dentifrícios, né? Que é o creme dental, com adicional de flúor, você acaba ajudando a prevenir a doença cárie. Alguns tratamentos de sensibilidade, alguns tratamentos até de cárie são resolvidos com flúor. Nós, no consultório, chamamos de flúor terapia. Às vezes, elas podem ser divididas em quatro sessões. Existem flúor no consultório em formato de verniz, flúor no formato tópico. Às vezes, nós, dentistas, fazemos alguns tratamentos com paciente com enxaguatórios bucais à base de flúor. Então, assim, feito com receita, para fazer essa manipulação, para o paciente procurar fazer esse tratamento em casa e no consultório. A sensibilidade é vista que é diminuída. O índice de cárie da criança. Se a gente pega um paciente que tem alto índice de cárie, pacientes a mesmo com alguma deficiência motora ou com alguma deficiência psicológica que precisa de um auxílio, nós colocamos, às vezes, o uso de flúoretos no consultório, flúoretos associados ao tratamento em casa. Para quê? Para evitar que aquele paciente que já tem uma dificuldade, já tenha uma deficiência, que ele tenha, agora, uma saúde bucal boa, para que ele não tenha esse problema. Então, o flúor, ele ajuda a remineralizar regiões que estão suscetíveis à cárie, que estão com sensibilidade. O flúor não tem um golpe mágico de colocar um pedaço de dente que está faltando. Quando uma cavidade está aberta, ele pode ajudar, digamos, a paralisar o processo da doença cárie, visto que há uma higienização mecânica com escova de dente, visto que há um cuidado. Pode ser que tenha sido feito um selamento daquela região antes de arrumar o dente, mas o flúor não consegue repor estrutura perdida, mas ele consegue ajudar a remineralização de tecidos que estão sensíveis, de tecidos que estão prestes a cavitar e é um resultado muito satisfatório e numa odontologia minimamente invasiva. Aqui no Sesc Mato Grosso, por exemplo, no Sesc Escola, nós temos o projeto abecedente. É um projeto que envolve um tratamento minimamente invasivo, por exemplo. Com autorização prévia dos pais, conscientização dos mesmos, nós conseguimos fazer a ajuda de flúor terapia em alguns tratamentos que têm resultados ótimos, que mostram que a criança tem aquela própria vontade de higienizar sua boca, ela tem aquela consciência da importância da higienização da boca. Além do mais, o uso de flúor, que é aplicado por cirurgiões dentistas, visto a necessidade, tem sido um resultado muito satisfatório. Reduziu bastante o índice de crianças com dor no consultório, por exemplo. O que nós atendíamos de crianças com dor, com cariativa, com cavitações, reduziu em quase 50% esse número de crianças, com esse quadro de dor, porque a criança estava, principalmente as do Sesc Escola, elas estavam fazendo acompanhamento e tratamento de flúor quando o dentista já lá na escola identificava a necessidade. Sem custo nenhum, esse tratamento lá na escola, já previamente autorizado pelos pais, ele auxilia muito no cuidado da criança. Então, o flúor vem para ajudar. Claro que tem pessoas que não são a favor do uso de flúor. Isso vai de cada pessoa, ninguém é obrigado a seguir as orientações, mas as orientações baseadas em evidências científicas estão aqui para ajudar você, estão aqui para auxiliar no seu cuidado, na sua saúde. O Sesc Odonto, aqui em Cuiabá, fica localizado na rua Joaquim Murtim, número 504, no centro de Cuiabá. O telefone para contato é 3313-8900. Ligue, peça orientação, da forma como é feita as consultas, formas de agendamento, pagamento, horário de funcionamento. Você, comerciário, dependente, você tem o Sesc Odonto à sua disposição. Então, nos procure para maiores esclarecimentos e para consulta odontológica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até breve. O Sesc Odonto, em Cuiabá, fica localizado na rua Joaquim Murtim, número 481. E em Rondonópolis, fica anexo à nossa unidade. Entre em contato através do telefone que está na tela e agende o seu atendimento. Nós vamos agora para o intervalo comercial e já já estamos de volta. Estamos de volta e no programa de hoje você já aprendeu sobre a importância da higienização bucal. E agora você fica com o Dicas da Nutri e a melhor maneira de ler os rótulos de alimentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Nutri. E hoje nós iremos falar sobre rótulos alimentares. Iremos ajudá-lo a como conhecer o rótulo e qual a importância de ler cada um deles. E para falar sobre o assunto, para esclarecer mais com vocês, eu convido hoje a nutricionista Tamires, que vem falar um pouquinho conosco sobre o assunto. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigada, pessoal. Olá, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Tamires, então eu gostaria que você nos esclarecesse, nos ajudasse a esclarecer um pouquinho sobre o rótulo dos alimentos. Nós sabemos que hoje tem vários blogs, sites, profissionais, que vêm trazendo a saúde presente nos alimentos. E eles dão essa importância também aos rótulos, dizendo que aquele alimento é ou não saudável. Então nós sabemos que realmente dentro do rótulo ele há uma informação importante para que nós saibamos se aquele alimento é importante ou não. E eu queria saber o que você acha disso, se realmente é importante ou não que nós façamos a leitura dos rótulos. Então, Carol, o rótulo, ele nos dá informações que a gente consegue ver ali se o alimento é bom ou não para consumirmos, né? Se aquele alimento vai atender as minhas necessidades nutricionais. Então tá tudo ali no rótulo. Entendi. Mas existe alguma forma que eu consiga identificar? Por exemplo, eu tô indo ao supermercado ou uma loja de alimentos e aí eu paro para escolher. Não, eu decidi que eu vou ler os rótulos. Mas como ler um rótulo de alimento? O que eu preciso olhar nesse rótulo? Essa parte da informação, ela fica na frente, atrás? Como que a gente consegue aconselhar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores de como conseguir ler um rótulo de forma adequada? Então, Carol, o mais importante dos rótulos são os ingredientes. Para mim, é o que eu acho mais importante e o que a gente tem que se atentar. Hoje, nos rótulos, os ingredientes, eles vêm por ordem decrescente. O que tem mais ali no primeiro lugar, o segundo e assim sucessivamente. Então, de cara, o mais importante para mim é pegar o alimento, o rótulo e olhar os ingredientes. Então, ali você já consegue olhar o que realmente tem de ingrediente naquele alimento. E aí, por ali, você já começa a deduzir se aquele alimento, olha, é uma lista extensa, grande, de coisas que eu não conheço, ou então se eu conheço. Então, ali você já começa a deduzir se aquele alimento é bom para você ou não. Essa é uma ótima dica, né? Porque às vezes a gente fica super perdido, né? Tem uns alimentos, uns rótulos, uns alimentos que as embalagens são pequenas, mas que a lista de ingredientes é imensa. Que a gente nem imagina que tem tudo aquilo realmente de ingrediente ali dentro. E o contrário também, né? Às vezes a gente pega um alimento, uma embalagem enorme, mas que tem ali de dois a três ingredientes. Então, isso é importante para que a gente consiga entender que quanto menor a lista de ingredientes, mais saudável, mais próximo do natural aquele alimento está. E quanto mais ingredientes, é uma forma de a gente se atentar. Significa que aquele alimento é super industrializado. Ou seja, ele não vai fazer bem para o nosso organismo. E aí, Tamiris, eu aproveito e pergunto para você. Hoje nós temos visto que existem vários, né? Várias pessoas com diagnóstico de doença celíaca, de intolerância ao glúten, intolerância à lactose. E a gente consegue também identificar isso nos rótulos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores de como eles conseguem identificar isso dentro, através da embalagem desse alimento. Então, obrigatoriamente, nos rótulos, eles têm que falar se aquele alimento contém lactose ou não, se ele tem glúten ou não, se ele tem traços. Porque, às vezes, por exemplo, se o alimento não tem glúten, ele não está escrito nada. Não está escrito que não tem glúten, não está escrito que não tem lactose. Mas ele pode ter traços. E isso vai estar embaixo dos ingredientes. Por isso que eu falo. É importante olhar os ingredientes. Não somente aquela tabela de informação nutricional, onde a gente tem a porção, né? Onde a gente tem ali o valor nutricional, carboidrato, gorduras e tudo mais. É importante olhar os ingredientes e aí desvendar o restante das informações através da leitura. Então, Tamiris, você está me dizendo que a gente consegue também auxiliar esses pacientes que têm intolerância à lactose, ao glúten, a conseguir conviver normalmente com a sua alimentação sem se privar de comer determinados alimentos. E aí, então, eu acredito que com a informação do rótulo nutricional, nós conseguimos também identificar a quantidade de sódio, de açúcar naquele alimento, para que nós também possamos auxiliar os pacientes que têm diabetes, hipertensão, a conseguir também manter a sua vida um pouco mais controlada, comendo ali o mais normal a sua rotina possível. Sim, é importante olhar também a quantidade de sódio desse alimento, né? Se ele tem ou não gordura trans, qual a gordura saturada, que a gente sabe também que ela não é boa, né? Para a nossa saúde. E olhar, de novo eu volto nos ingredientes. Se o açúcar estiver ali, eu sempre falo, se o açúcar estiver nos três primeiros ingredientes, você já fica de olho, você já olha, eu não sei se esse alimento vai ser bom para mim. Isso eu falo tanto para quem é diabético, para quem não é e tudo mais. Por questão de ser saudável e ter consciência mesmo da alimentação saudável. E hoje também nós identificamos que já existem vários aplicativos, né? Que conseguem nos auxiliar a identificar também se aquele alimento é mais próximo do natural, mais saudável, se ele tem uma lista de ingredientes mais complexa, se ele é realmente integral ou não. Então, você acha que realmente nós podemos utilizar esses aplicativos ou eles não são verdadeiros? O que você me diz sobre esses aplicativos? Eu sou super a favor da utilização desses aplicativos. Porque eles nos trazem informações, ajudam ali naquele momento. Às vezes a gente não consegue ter um tempo suficiente no mercado. Então ali você já consegue, antes até mesmo de chegar no supermercado, você já sabe quais são os melhores, melhores marcas, né? Que com os alimentos que nos fazem bem. E aí você consegue já saber e direcionar diretamente ali o que você vai querer comprar. O que você vai comprar. Tamires, eu quero que você compartilhe aqui conosco, então, se tem algo que você queira deixar de recado, de importante, de uma dica-chave pra que nós possamos seguir daqui pra frente com relação ao rótulo dos alimentos. Então, pessoal, o importante, então, é você pegar esse rótulo, ler esse rótulo com calma. Por isso é importante também ter tempo, né? Se você vai ao supermercado, arranja um tempinho ali, um dia que seja bom pra você ler. Com o tempo, isso acaba sendo automático. Você já bate o olho, já consegue ver. Seu olho já aprende. Então, observar se tem uma longa lista, assim, uma longa lista de alimentos e coisas que você não conhece, que você não sabe o que é. Então, é importante estar sempre de olho nisso. As informações que estão contendo ali, se tem glúten, se não tem. Quantidade de açúcar, sódio. E assim você vai conseguir manter a sua alimentação mais saudável e ter consciência do que é realmente um alimento bom pro consumo. Obrigada, Tamiris. Quero agradecer aqui a sua presença. Quero dizer pra vocês que aproveitem essa dica. Então, primeiro, tenham tempo ao ir ao supermercado, leiam os rótulos, busquem informações nos aplicativos e tenham uma vida mais saudável. Eu espero que vocês tenham gostado do Dicas da Nutri de hoje e até a próxima. Olá, o Mova está começando. Eu sou o instrutor Rafael Laje, do SESC Mato Grosso. Hoje a gente vai conversar sobre a avaliação física. A avaliação física é o que nós, profissionais de educação física, usamos para quantificar e qualificar o seu estado de aptidão física, saúde e comportamento. Para que serve a avaliação física? Pense comigo. Uma pessoa chega na academia, tem aquela troca de informações de 2, 3 minutos com o instrutor e passa o seu objetivo de treino. Essa conversa inicial é transferida para a sua ficha de treino, que é um protocolo que a maioria das academias usa. Nessas informações estão básicos do básico, da sua aptidão física e do seu estado comportamental momentâneo. A avaliação física vai direcionar o instrutor melhor na sua montagem de treino, conforme o seu objetivo. Então, ali serão coletadas todas as informações reais do seu estado físico e do seu estado comportamental. É isso que vai direcionar o seu treino conforme o seu objetivo. É o passo a passo para te levar do ponto A para o ponto B. O protocolo inicia-se desde o momento em que a pessoa faz a marcação na sua avaliação física, com as orientações necessárias 24 horas antes, durante e depois da realização da avaliação física. 24 horas antes, nós orientamos que a pessoa não faça nenhum tipo de exercício físico, não consuma bebida alcoólica e tente dormir pelo menos 8 horas para fazer a avaliação física no estado real, descansado, tranquilo, sem nenhuma interferência nos seus resultados. Outro ponto orientado é sobre a vestimenta. Homens, a gente orienta para vir com shorts acima do joelho, camisa regatas e tênis apropriado para a prática de atividade física. Mulheres, orientamos para vir de top, shorts também acima do joelho e tênis apropriado para a prática de exercício físico. Outra orientação importante é não se utilizar de cremes corporais ou hidratantes, pois isso interfere diretamente no resultado da sua avaliação. Falando de resultados, nós pedimos que se cumpra rigorosamente essas orientações, pois elas podem te levar a resultados que não são reais ou até mesmo te impossibilitar de fazer a avaliação física. O protocolo que a gente usa, ele inicia-se com a anamnese. Ali a gente tem perguntas relacionadas ao comportamento, à saúde e todo o direcionamento comportamental da pessoa. Em seguida, passamos para o parquê. O parquê, ele serve para a gente identificar se a pessoa tem alguma doença pré-existente, principalmente doenças articulares que possam se modificar durante a prática de atividade física ou piorar durante a prática de exercícios físicos. Estando apto no parquê, partimos então para o pentátulo do bem-estar. É onde a gente analisa a parte comportamental desse cliente. A gente analisa a parte de alimentação, do autocuidado, da rotina física dessa pessoa, o controle do estresse e a questão dos relacionamentos dessa pessoa. Esses cinco componentes estão direcionados e diretamente ligados com os seus rendimentos dentro da atividade física proposta a se realizar. A parte final do nosso protocolo de avaliação física envolve os testes físicos relacionados à força de membros superiores, força abdominal e teste de aptidão física. O teste de força de membros superiores, a gente aplica a flexão de braço. O teste de força abdominal, aplicamos o teste de flexão de coluna. E o teste para a capacidade aeróbica é a de banco de altura de 50 centímetros. Terminada a avaliação física, coletado todos os dados, passamos então para a orientação ao cliente. A gente busca sempre olhar na ficha o objetivo inicial e depois passar se esse objetivo inicial condiz com o que ele apresentou nos resultados da avaliação física. Em seguida, passamos também a orientação para o instrutor que irá montar a ficha desse aluno. Por quê? Ele tem a direção agora correta de onde seguir, para onde ir com esse aluno. O ponto A e o ponto B. De onde o aluno está, de onde ele quer chegar. Com que instrumento e com que tempo ele pode chegar no ponto B. Então, a avaliação física tem a finalidade de direcionar tanto o aluno, tanto o instrutor dentro do objetivo único, que é o rendimento dessa pessoa dentro da modalidade específica que ele optou em fazer. Esse foi o Mova-se de hoje. Busque sempre estar se exercitando, venha visitar nossas academias e façam sempre a sua avaliação física antes de tudo. Agora que você já sabe sobre a importância da avaliação física, visite as academias do SESC Mato Grosso e venha melhorar a sua qualidade de vida. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho